Ciclo Iniciando, agora de nova cara. Realizar sonhos, para você e pelo seu sucesso profissional. SES, dedicação sem limites. O SES nasceu como um sonho. Onde a sede do SES era na Rua do Cupim. Era uma casa que foi reformada ainda no começo, quando o Renato resolveu criar o SES. Uma recepção pequena, um corredor bem curtinho. E quando você olhava assim, quando você tinha oportunidade de entrar e conhecer, parecia um mundo ali dentro. Onde nós tínhamos os eventos presenciais, onde nós tínhamos as bandas, onde nós tínhamos o auditório. Era muito legal, todo mundo fazia um pouco de tudo, a gente sempre correndo lá. Na verdade, eu fico saudosa por uma coisa que eu nem vivi. Mas eu acho massa que as pessoas falam com muito carinho, assim. Que tudo que viveram lá, que o Cupim era massa, era tudo junto e misturado. A medida que o SES foi crescendo, a gente sentiu a necessidade da gente se mudar. E aí a gente saiu da Rua do Cupim e foi para o prédio da Rua Barbosa. De uma hora para a outra, por questão de saúde, insegurança e saúde dos nossos colaboradores, a gente tem que migrar 100% para o home office. O Brasil tem o primeiro caso confirmado de coronavírus. O Estado de São Paulo confirmou na manhã de hoje a primeira morte pelo novo coronavírus no país, três semanas após o registro do primeiro caso. Olha, segundo o Ministério da Saúde, são oito casos suspeitos agora de coronavírus aqui no Brasil. São 234 casos confirmados. O Brasil está assistindo a essa ocorrência e estamos muito preocupados com que a Covid-19 possa ser caracterizada como uma pandemia. Escalou muito rapidamente, a gente decidiu, ó, não, é melhor ir todo mundo para casa e vamos ver quanto tempo isso vai durar. Aquele primeiro sentimento de incerteza ou aquele primeiro sentimento de paralisia se transformou imediatamente em um sentimento de ação, né? Apesar de sermos um curso à distância, os nossos colaboradores executavam as tarefas presencialmente. O que é que nós vamos fazer diante disso? E aí eu montei um grupo, né, que era exatamente o grupo de gestores, botei lá coronavírus gestor. E ele informava que a partir da segunda-feira iriam ser tratadas todas as questões operacionais relativas à manutenção das nossas atividades com permanência dos nossos colaboradores em casa. E eu fiquei muito feliz por trabalhar numa empresa responsável desse jeito. E aí depois veio o momento de dizer, ó, não são 15 dias, né? Anunciou que era uma pandemia mundial e precisa de mais um pouco. O maior ajuste que a gente teve que fazer foi dar assistência aos professores para que eles também continuassem trabalhando de casa, que eles continuassem a gravar as videoaulas da gente e o aluno não fosse prejudicado com a falta de gravações, já que os estúdios estavam fechados naquele período, né? Me preocupou bastante porque eu tinha muito receio no início que a gente não conseguisse estabelecer uma rotina que nos permitisse continuar fazendo as entregas que a gente precisava. Porque, principalmente pelo fato de nós sermos uma operação de EAD, nós não temos a justificativa de não entregarmos nada por conta disso. E calhou num momento com muitas mudanças. A gente teve os estúdios que foram fechados e estúdio significa gravação de professor, que tem a ver com as minhas entregas para o meu aluno toda segunda-feira. Houve um foco tão grande e a produtividade aumentou. E mais ainda, nós percebemos que houve também um aumento da qualidade de vida do nosso colaborador. E me pareceu um caminho quase que natural assimilar o home office em definitivo. Que bom que a gente vai ter um home office híbrido, onde a gente vai ter a oportunidade de ir nos vermos semanalmente. O que é que nós fizemos? Nós criamos uma sala que nós denominamos de Sala 360. Uma sala bem diferente, com vários ambientes. Tem lugar que ela é mais alto, tem lugar que ela é mais baixo, tem várias TVs em volta, sistema de som. E vai dar uma sensação de que você consegue ver o mundo à sua volta. Você consegue, num único ambiente, fazer com que você veja tudo. Você pode colocar tudo nesse ambiente. Nós não queremos que o funcionário fique em casa todos os dias. Um dia na semana, ele vai ao SES. O home office é uma realidade que veio para ficar, mas ao mesmo tempo a gente saber que a nossa casa está lá. E que a gente vai poder, esporadicamente, estar lá junto, trocando ideia, fazendo brainstorms, apresentações. Eu acho que isso é muito bom, porque termina completando essa experiência. Talvez seja a pecinha que falte para a gente fechar esse quebra-cabeça que nós fomos lançados com o home office. A gente está retornando, só que numa lógica agora física, totalmente desconstruída de tudo que era, né? A gente não vai ficar mais limitado. Ou seja, a marca física que a gente tinha, a gente já teve na época do Cupim, teve na época da Rui Barbosa. Isso vai deixar de existir. A gente vai poder crescer largamente. Eu não tenho dúvidas que o SES estará comigo onde eu estiver. Eu posso estar aqui ou lá, sabe? Porque a empresa é viva. Ela não é um nome, ela é pessoas. Vamos juntos! Referência no ensino jurídico de qualidade. A Faculdade SES já soma mais de 20 mil profissionais do Direito qualificados ao longo dos últimos anos. Seus professores estão entre os juristas mais anumados do país. E eles estão prontos para te ajudar a desenvolver as habilidades necessárias para se tornar um profissional de destaque. Se você busca uma pós-graduação em Direito, faça a melhor escolha. Faculdade SES. Pensou Direito? Pensou SES. Não é sobre mudança. É sobre mudar. Nós que trabalhamos transformando vidas. Sabemos que elas são feitas de começo, meio e recomeço. Aqui no SES, estamos sempre ao seu lado. Em todos os momentos. Onde você estiver. Onde você estiver. Oferecendo sempre o melhor. Oferecendo sempre o melhor. Onde você estiver. Legenda Adriana Zanotto 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 E tanta discussão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Esses os dois pontos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto